É só munição cara, eu quero arma Eu roubei a arma dele Ele tava ali, vou pegar a arma aqui Vou pegar a arma do maluco, ele nem viu chegando por trás dele Vou pegar a arma do maluco Pô, tu vai me dizer Que o baú mágico tá aqui E os outros Que eu ouvi mais de um Esse lugar é o mais tretoso pra se cair Bom, onde é que tá esse... Que baú Aqui de cima, será? Aqui escondido, irmão Bota a porra da armadilha, irmão E aí E aí E aí E aí Era esse cara que queria rushar na gente, é? Bandido Aqui, ó Aqui atrás, ó E aí E aí Pobou a porra daqui Pobou a porra daqui, ó E aí 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 O que é isso? O que é isso? E aí cara, eu queria pegar o escudinho Mas eu vou ficar com a vida toda Agora eu não sei o que eu tiro, o que eu troco Cara, será que a gente conseguiu controlar a cidade? É difícil isso, né? Tá, foi o que eu acabei de falar, difícil A cidade tá cheia pra caraca E aí? 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 Vamos lá. 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 Estava ali, ó. Estava lá em cima. Vamos lá. 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 Ah, é. Então tá bom, então. Oh! Haha! Ok! Calma aí, irmão. Deixa eu pegar minha torre de volta. Caiu na teia da aranha, irmão. Caiu na teia da aranha, irmão. Caiu na minha teia, meu parceiro. Vou cair lá embaixo. Caiu na teia da aranha, irmão. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está? Está ali? Eu nem reparei, galera. Valeu. Valeu, Rafa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.